Música 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 Boas pessoal, sou a Miquinhas do Música Estamos aqui para jogar um Surgeon Simulator É sim, vou explicar Eu sou uma pessoa que trabalha na área da medicina e eu posso tocar piano Então Deve ser bem boa nisto É a dizer Temos que fazer um Um transplante de coração Então Segundo os meus conhecimentos sobre o jogo Não sobre a anatomia do corpo humano Né? Fiz no bloqueado Né? Né? E pronto Acho que o meu jogo Abaria um bocado Já, o meu jogo acabou de fechar Pessoal Espera aí Vamos lá outra vez Acho que ele disse que era tão boa Mas acabarmos de desistir Ok, bora lá Aumenta um bocadinho Vamos lá Bora lá Bora lá Bora lá Não me bugues agora É uma coisa importante Bora, bora, bora Ok, ok, ok Assim, puxa Larga Certo, larga Agora, vamos buscar Ok Tens para ter costelinhas, né? A melhor maneira É isso O relógio tem-se que tirar Ok, não há nada Ok Levanta 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 É para não acertar, né? Para baixo, hein? Isso Opa Sai a minha A minha parte disso É isso Anda lá Anda lá Anda lá Não está a voltar muito bem Não está a voltar muito bem Não está a esperar Será que eu já preciso? É isso Não está a voltar muito bem Será que é só preciso É né? Não está a voltar muito bem É... 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 Eu não sei se não há uma arma Ah.. Ok.. Arraba... Ok.. Não sei se posso acompanhar aquela Eu não me lembro Isso.. Arraba ele.. As vezes parteste a questão A gente não fica fora, a gente fica fora de casa. para não saber disso vamos misturar misturar vamos lá não tem nada vamos ali buscar um ok vamos assim usar o perfeito ali ok tá agora ao estômago para baixo não não vai vou tirar esta cena e buscar alguém na minha não não vamos thing ok já está um bocado aqui aqui é legal deixa-me levar outro na direção ao desfileél Ok, já estou a ter tudo, acho que é para apanhar nisso, então vamos perder-lo, vou chamar o terminal, puxa, siga lá, aí tem que estar em baixo, então, então, Ok, a mulher, em cima a mulher, já está, já está, já está, isso é rápido, Ok, respira, anda lá, não está rindo-se, porque se querem, tira fora, ok, agora é só agarrar no coração, Ok, é assim, eu queria abrir isto, é assim, já acontece isso, Então, vamos lá, é uma situação muito alta, Bom, vamos perder o meu nosso homem Tá Dá mesmo para ver que não sou cirurgiado E não Eu bem que tentei mas A culpa não é minha A culpa é do Arnaldo Já já Ele já não valeu assim muito de investir Para uma cirurgia de risco É tipo lá na atalia de Grey Aquilo que tipo Ah você tem 5% de chance de perder Ah vamos lá fazer cirurgia Desculpem Vamos aqui ouvir um bocado da música Acho que ele merece Toma aqui cá Vem pessoal Acertamos Acho que é um bocadinho mais difícil Já que vamos ir aos outros Aqui na Transplant É mais fixe Ambulância Uh Depois vamos numa ambulância Ok pessoal Vou tentar Até a próxima E não se esqueçam de deixar um like Se inscrever no canal Blá 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 Ok? Fui Tchau